Notícias da base com Fabrício Júnior. Oferecimento Cristal Copo, qualidade é compromisso. BetFest, betou, ganhou, clicou, sacou. Braengi, pré-moldados e obras industriais. O calendário de base para o Criciúma Esporte Clube está oficialmente encerrado na temporada de 2022. No último sábado pela manhã as categorias Sub-11 e Sub-13 entraram em campo em Florianópolis na decisão da Copa Santa Catarina. E nas duas categorias o Tigre ficou com a segunda colocação. Os meninos carvoeiros, garotos da base do Tigre, tinham a missão de reverter uma situação adversa ocasionada na primeira partida quando perdeu para o Havaí nos dois confrontos e precisava vencer por dois gols de diferença tanto no Sub-11 como no Sub-13 para ficar com o título da competição. No Sub-11 empate em 0x0 e no Sub-13 derrota pelo placar de 3x1. Com isso os garotos do Tigre retornaram com a prata para o sul do estado de Santa Catarina. As demais categorias já estão no período de recesso. O Criciúma Esporte Clube, por meio da sua coordenação da base, já informou que as categorias de base do Tigre devem retomar as atividades no mês de janeiro, ainda sem data confirmada para que as categorias se apresentem para o início da temporada de 2023. Alguns atletas do Sub-20 neste ano de 2022 estão integrando já o plantel profissional visando a pré-temporada para o ano de 2023. Então é isso, movimentação da base do Tigre, tudo da base do Tigre e você acompanha aqui no Tabelando. Notícias da base com Fabrício Júnior Oferecimento Cristal Copo Qualidade é compromisso BetFest Betou Ganhou Clicou Sacou Braengi Prémoldados e obras industriais